Olá amigos, aqui é Enio Alves do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal do Vale do Médio de São Francisco. Estamos aqui no Vale do Médio de São Francisco, aqui na cidade de Itatarabi, na margem esquerda do São Francisco, no Vale. Vou mostrar para vocês, o Rio São Francisco está recebendo um pouco de água agora do mês de janeiro de 2024, né? Aí eu quero mostrar para vocês como que está aqui, na hora do caso, o caso da cidade de Itatarabi, ali está a outra margem. Vou chamar mais um zoomzinho aqui para vocês verem melhor. Aí está as águas do São Francisco, descendo rumo ao Nordeste, a mais quatro estados, né? Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, né? Tanto para o mar. Então, a gente está mostrando aqui, aqui é o porto. O porto do Caes, aqui na cidade de Itatarabi. Aí está também, aí ó. A outra margem que vai descendo para o Nordeste. O Rio já está com água boa. Já dá para pegar peixe, mas agora está proibido a pesca, né? Até o período de mês de março. A gente está mostrando para vocês. Aqui está o Caes, aqui. A cidade de Itatarambi. O Rio está aí. Está bacana. E aqui está a orla do Caes, com essa savista aqui. Essa savista aqui do Caes. A quadra do esporte. Tem os quiosques, hotéis. A gente está mostrando aí para vocês. Para vocês lembrar do velho Itatarambi. E quem não conhece também, vê também essa região nossa aqui. Valeu, aí. É Neu Alves, aqui diretamente da cidade de Itatarambi, para o canal Brasil dos Esquecidos. O seu canal cultural aqui do Vale do Médio de São Francisco. Se inscreve no nosso canal aí e veja nossas prelixas culturais.